Casa, acionada pela família da moça, já preocupada com os filhos de chão. Ao invés dos policiais, meditaram sinais de luta, em uma geladeira, deitada no chão, chamou a atenção deles. Abriram. Comprei o cliente de salvadeira. Esse vizinho, comprou que no fim da manhã, este menino, no fim, estava em casa. Oi, Lucas. Cortou, cortou. Há quanto tempo que a senhora tinha lugar da casa para eles? 6 meses. Mas eles nem sabiam de nada. Porque eles eram muito bons do dois. Opa, cortou, cortou. Não discutia nada, saia junto e atrás. A gente nunca viu isso brigando. O assassino foi visto saindo da residência mais tarde, num carro de aplicativo. Testemunhas desculpearam e anotaram as placas. O que permitiu a localização de Lucas, na avenida da cidade. Ele estava caminhando, O terminal rodoviário de Santo André De lá, ele via para o Rio Grande do Norte Sem parceria Deu errado Santo André registrou dois filhos no mesmo dia Também na segunda-feira A diarista, cliente do Inglaterra de 32 Foi atropelado No seguinte, o homem desse carro E disparou contra esse corpo Pula, cavalinho, pula, cavalinho Ele tentou fugir, mas foi perseguido Pula, pula Manoel Gurideira, de 46 anos Foi levado ao hospital Uma curta de cirurgia, segue internado Volta por certo